Oi, gente, bom dia. Na realidade, hoje é boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que a gente tenha uma palestra bem produtiva. Primeiro, o que eu vou pedir a vocês é que vocês vão falar algumas coisas aqui que são específicas da área. Se vocês não compreenderem, perguntem, questionem, levantem a mão, podem me interromper. O mais importante é que vocês tenham pelo menos de 45 minutos, uma lição de aprendizado, alguma coisa bem interessante para tirar dessa palestra. O nome dessa palestra, Comunica que Voa, é uma palestra onde foi um mistério bem legal, uma coisa que eu achei bem interessante de estudar. É meu TCC da faculdade, eu estou no terceiro período de publicidade, são 10 períodos. Eu comecei a fazer o TCC agora por causa do conteúdo e é algo que está me fascinando. Espero que possa fascinar vocês um pouquinho hoje. Não dá para explicar tudo, mas vamos tentar fazer o nosso melhor no tempo que nós temos. Então, primeiramente, bem-vindos. Opa! Agora, vamos lá. Vou me apresentar, meu nome é Igor Ferreira, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Tenho 21 anos, ainda sou um pouco tanto novo nessa área, tanto na aviação quanto na comunicação social. Eu sou spotter, para quem não sabe, spotters são pessoas que tiram fotos de aviões por paixão e por hobby. Normalmente, não tem dinheiro envolvido, normalmente não tem mais nada envolvido. São coisas onde a gente se doa para a aviação e se apaixona. E foi assim que eu conheci a aviação. Foi através desse projeto. Eu ia para o aeroporto lá no Natal. O aeroporto de Natal para o centro é uma hora e meia, duas horas de ônibus. De carro, é uma hora. E eu me aventurei muitos dias, indo de um canto a outro da cidade, só para poder tirar fotos de aviões, que eu nunca tive. Então, eu tenho uma afinidade de fotos por aí, isso me apaixonou e me trouxe para dentro do universo. E aí, juntando isso, eu também sou formado em técnico em multimídia para o Instituto Federal de lá. E eu sempre me perguntei como é que eu podia unir duas paixões minhas, a aviação e a comunicação social. Depois que você vê isso, você fica, caraca, como é que eu vou juntar os dois em uma coisa só? E aí, foi quando cheguei nessa palestra, cheguei nesse tema de CCC. Eu também sou campuseiro extraordinário aqui da Campus Party desse ano. É uma honra muito grande para mim trazer um pouquinho desse legado da Campus, para a própria Campus Party. E também trabalho dentro de uma empresa aérea, sou agente de atendimento de aeroportos. Eu trabalho em aeroportos em check-in e embarque. Então, quando eu me formei e comecei a trabalhar na aviação, já com experiência, e quando comecei a juntar os dois, eu vi que isso tinha fundamento e tinha como a gente trazer uma coisa legal, acrescentar mais à sociedade. Então, vamos lá. Eu tenho aqui algumas companhias aéreas. E esses aqui são os estabilizadores verticais das companhias. Obviamente, eu acho que boa parte de vocês, se não todo mundo, já viajou de avião em algum momento da vida. Ou, pelo menos, já ouviu falar o que é aviação. Já ouviu falar o que é um aeroporto, já ouviu falar o que é aviação, já ouviu um avião, onde que seja para dar a visão, enfim. E aí, eu tenho quatro companhias aéreas. Ops, aqui. Eu tenho quatro companhias aéreas aqui descritas. Onde a gente, se a gente... Quatro, não, desculpa. Seis. Onde, se a gente olhar para as companhias, a gente consegue identificar mais ou menos qual é qual. Eu tenho aqui a Azul, a Azulzinha. Eu tenho aqui a Latam, eu tenho aqui a Gol, eu tenho aqui a Avianca. Passaria de MAP em linhas aéreas. As seis maiores do Brasil. Só que, o que é interessante, não é o LAME, não é a companhia aérea. É o fato da gente conseguir identificar a companhia só olhando pelo estabilizador vertical. E é aqui onde a gente vai entrar nos conceitos da comunicação social. Que é o conceito de branding. Que é a relação que é entre o consumidor e a marca. O fato de eu olhar para uma marca e conseguir identificar ela sem ter muito esforço. Isso gera uma relação entre mim e ela. De forma que seja sustentável, seja de confiança. E que automaticamente eu me coloque na disposição para que use aquele produto. No caso da aviação, o serviço. E algo que é interessante é que o branding é formado sempre por quem usa. E não necessariamente por quem faz. Toda pessoa que trabalha com marcas, ela também faz parte dos usuários. Mas não necessariamente ela usa aquele produto. Por exemplo, eu conheço pessoas de determinadas empresas. Por exemplo, se está uma empresa aqui, Riachuelo. Eu conheço pessoas da Riachuelo que nunca compraram na Riachuelo. Trabalham na fábrica da Riachuelo. Trabalham para Riachuelo. Mas não comprar roupa para Riachuelo. Existem pessoas que trabalham em... Deixa eu ver, por exemplo, outra empresa. Trabalham em setores como Nubank, trabalham em setores como Banco do Brasil. Mas que não tem os cartões do Banco do Brasil. Não tem os cartões do Nubank. Porque quem faz a marca não é a pessoa que está trabalhando lá no back office. Programando no UX. É normalmente quem usa. E quem usa, ele vai lá para o Instagram, vai reportar. Quem usa, ele vai lá para... Por exemplo, ele vai para o Facebook criar uma avaliação. Isso é a construção da marca. A gente vai montando, degrau por degrau, uma relação com o consumidor. Para que a experiência dele seja infinitamente ótima. A ponto de ele abandonar todas as outras para ficar com aquela. E uma coisa que é interessante, a gente esquece muito os dias atuais. Que a comunicação não é informação. A gente muitas vezes só informa e esquece de comunicar. Quantos aqui já não assistiram propagandas? Que quando terminou a publicidade, quando terminou o comercial, olhou para a propaganda meia hora e ficou tentando entender o que estava acontecendo. Aquelas propagandas mirabolantes, cheias de significado. Mas, cara, se não tem uma comunicação, se você não passou para a pessoa o que você quis falar, não adianta de nada. Vai acabar sendo uma coisa inútil. Então, você precisa chegar para o seu consumidor e comunicar. Dizer, olha, eu existo. Eu tenho aqui, sei lá, 50 bancos. Dos 50, eu sou melhor. Só que eu tenho que falar isso da forma mais clara e simples possível. Porque senão, eu estou só informando que existem 50 bancos e que dos 50, eu sou melhor. Só que quando eu digo que eu sou melhor e provo que eu sou melhor, eu estou comunicando, eu estou criando relação e eu estou construindo algo de sucesso. E a gente, dentro do design, dentro da comunicação, a gente ouve muito falar dos sobrinhos, né? Aquela galera que faz logotipo, faz a marca por 50 reais na vendinha da esquina. A gente ouve muito falar disso na comunicação. Qual a diferença deles para nós que somos profissionais, nós que buscamos conhecimento, nós que corremos atrás de um bom conteúdo. É justamente isso. Nós estudamos, nós temos fundamentos. O sobrinho, muitas vezes, ele faz algo porque acha bonito, porque acha legal. Ah, porque botou azul. Ah, porque azul é legal. Ponto. Ah, porque botou verde e vermelho, que não se encaixam. Ah, botei verde e vermelho porque é legal, porque achei bonitinho e pronto. É isso. Não, não é bem assim. Essa é a diferença dos processos para os sobrinhos. E isso também tem que existir dentro das marcas. Ah, porque, por exemplo, eu gosto muito do Nubank por causa dessa gestão de marca muito bem feita. O Nubank, ele construiu uma personalidade humana. Se você for falar no chat, você não está falando com um robô mecanizado, como se fosse uma pessoa, que está lá só respondendo. Você está falando com alguém que tem sentimentos, que ele vai responder você do jeito que você conversar com ele. Então, esse procedimento que o Nubank construiu de humanização, ele conseguiu construir um branding muito forte e hoje é uma referência no mercado. O branding, na realidade, a comunicação é montar formas estratégicas de se manter vivo no imaginário dos clientes e se tornar a primeira opção de busca, de uso, de procura. Quantos de nós vamos para o mercado? Tem infinidade de pacotes de leite lá, mas a gente só compra aquele e pacote de leite. Quantos de nós temos infinidade de pacotes de arroz? Mas a gente só vai buscar aquela marca do arroz. É mais ou menos isso. Não adianta a gente querer construir algo muito desfundamentado se a gente não tem uma boa relação com o nosso consumidor. E aí, sua comunicação se firma. Comunicar é uma boa comunicação, uma boa gestão, ela se perpetua. E eu vou provar isso através da aviação mais na frente. Só o fato de mostrar esse telefone aqui, eu posso dizer, isso aqui é um iPhone. E muitos de vocês vão reconhecer que é um iPhone por causa da cultura que a gente já tem de marca. Quantos de nós, antigamente, logo quando o iPhone nasceu, não queria ter um? Ainda é hoje, por muitos brasileiros, o símbolo de desejo. Quando eu mostro isso aqui, vocês lembram o quê? Vocês lembram o quê? O quê? Bombril? Vocês lembram de bombril. Só que o nome certo é palha de aço. A gente não chega no supermercado perguntando ao funcionário onde é que tem a palha de aço que pode ser usada para limpar... Não, a gente chega perguntando onde está o bombril. É mais ou menos a estrutura que o bombril fez. Ele se firmou no mercado. Outra coisa. O que a gente lembra aqui quando eu mostro isso aqui? A gente lembra de quê? De contonete? Mas não é contonete, é hastes flexíveis com algodão nas pontas. O nome certo é esse. Mas só lembra da marca. Para a gente, tanto faz a haste. A gente lembra do contonete. A gente chega atrás do contonete. Isso aqui. Todo mundo lembra do quê? Do post-it. Mas são notas autoadesivas que são removidas facilmente. Poxa, chegou lá na livraria, eu quero meu post-it e vou embora. Por mais que tenha um similar, por mais que eu vá comprar o outro, eu vou correr atrás dele. E não são essas marcas, mas outras, são outras outras que se firmaram ao longo do tempo. Uber. A Uber, pelo menos lá em Natal, não sei como é a cultura aqui de São Paulo, mas lá em Natal, ninguém fala assim, eu vou pegar o Pop, eu vou pegar um táxi. Não, vou pegar o Uber. Às vezes é o ônibus, mas vou pegar o Uber. Danone. Danoninho. Não vou tomar aquele negocinho rosinha, meio pastoso, se ele quer formar daquilo. Eu vou tomar um Danone. O Word. Por muito tempo, eu conheci pessoas que confundiam o Word com o Windows e a Microsoft. As pessoas achavam que o Word era a empresa maior, era a Microsoft. E a Microsoft era o Windows. Enfim, porque as marcas se firmaram. Elas não vão buscar o Library Office, elas vão buscar o Word e o Library Office. Nestlé, moça, não vou buscar o leite condensado. A mãe de vocês fala isso. Pega ali a letra do leite, moça, é quando você vai ver uma caixinha de Itambé. Maisena, Xerox, e tanto Gilete. Nós homens, Gilete. A gente não vai comprar a Prestor Bapa para retirar. Não, vai comprar o Gilete. Uma boa gestão de marca, ela vai fundamentar, ela vai se perpetuar. Algumas dessas marcas, como tantas outras, já sumiram do mercado. E a gente já lembra até os dias atuais. Porque antigamente elas se firmaram dentro da sociedade que a gente tem. Passou? Fecha. Agora foi. Isso. E quando a gente faz o trabalho dentro da aviação, com o soldo aviação e as outras marcas, chega uma hora que a gente precisa se reposicionar. E a aviação, ela trouxe isso ao longo dos anos, onde eu vou querer começar a juntar. A comunicação com o nosso mercado. A aviação, por muito tempo, ela foi um mercado que tinha um grupo muito fixo. pessoas de altas classes sociais que pagavam horrores de dinheiro para encurtar seus tempos de viagem. De Natal para São Paulo, por exemplo, de ônibus, são 50 horas. De avião, sem escalas é 3 horas. Brincadeira, 2 horas e 40. Então, antigamente, só quem podia pagar aviação, só quem podia embarcar em um avião, eram pessoas que tinham altos e chatos sociais. Era muito caro viajar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu trabalho com crianças de 5 anos de idade que embarcam sozinhas. Que olham para mim e falam, tio, o avião é perigoso? Tio, o avião vai cair? Sabe? E assim, antigamente, a gente não pensava nisso. E aí vem as remodificações de marca ao longo dos anos. A gente tem a Gol com a Nova Gol, a Latam com o TAM e agora a Latam. A via com quem voa ama de 2015 para cá. As 3 marcas precisavam se reposicionar. Não só elas, como muitas outras. A gente está entrando agora num momento social em que as lutas precisam ser realmente travadas. A gente precisa quebrar preconceitos, que precisamos quebrar barreiras. E a aviação, ela tem isso. Tanto quanto a internet. Você conseguir contrato com o seu familiar que você provavelmente nunca vai ver na sua vida por causa de um objeto, um equipamento que voa, tem trazido essa realidade nova para nós, para nós brasileiros. E o que é legal é que cada marca se modifica de uma maneira diferente. Eu tenho 3 marcas, mesmo mercado, públicos diferentes. A Gol precisa se reposicionar no sentido de eu preciso atingir agora os nossos passageiros, deixa eu lembrar o nome, passageiros executivos. Precisamos agora atingir esse público que a gente não trabalhava. A Gol é uma empresa low cost. Então, sempre foi o foco, trabalha com as pessoas que tinham rendas mais baixas, que pudessem viajar de avião mais facilmente. Hoje, não. A Gol quer trabalhar com os executivos e dizer, olha, eu preciso que você entenda uma coisa, venha comigo, que o seu tempo vai ser bem aproveitado. Essa é a ideia da nova Gol. A TAM, depois que se fundiu com a Latam, sempre falou o seguinte, nós somos a maior empresa do mercado latino-americano. A Latam, o símbolo, o logotipo, totalmente feito de uma forma que representasse a América do Sul. Então, ela quer se posicionar muito além do que as outras empresas brasileiras. Ela quer se mostrar que é a maior na América Latina. E a Vianca, ela quer provar que se você viajar com ela, você nunca mais vai se arrepender. Ela troca todo mundo, ela bota todo mundo no chinelo, porque quem voa ama. As empresas se modificaram, a aviação se modificou. E não adianta mais a gente trabalhar com a aviação sem olhar para o design, sem olhar para a comunicação. Antigamente, a comunicação na aviação era um nada. Hoje, se você não comunica muito bem, você está perdendo mercado. Todo mês, é briga grande de companhias aéreas para você conquistar o seu espaço e seu espaço no seu devido lugar. A evolução do design aviário é interessante. não sei se vocês já pararam para me pensar que existem vários tipos de asas. E as asas, elas influenciam no desenvolvimento do mercado. A asa é sinônimo do design. O avião em si é sinônimo do design. Porque uma asa um pouco mais enflechada ou um pouco mais curta, uma asa um pouco mais larga ou um pouco mais fina, é o que vai determinar autonomia, tempo de voo, determina quanto combustível é necessário, determina N fatores. e a gente esquece porque a asa para a gente, o avião para a gente, eu entro, sento lá na poltrona, beleza, estou ali viajando, quero comer meu lanchinho, depois saio. Mas a gente não para para pensar que se aquela asa fosse um pouquinho mais larga, o avião não poderia levar um passageiro. Ficou um pouquinho mais curta, o avião poderia cair assim que decolasse. Tudo ali é calculado. E aí o outro design, o design industrial. Outra coisa que é bastante interessante, ah, outra coisa que é legal é que as asas, elas determinam qual tipo de mercado a gente vai atender. Quem não lembra, eu não sei se aqui alguns que são mais fanáticos de aviação devem lembrar, o acidente do Concorde, da Air France, os acidentes mais trágicos que houve na história. O acidente do Concorde, ele fez com que o programa desse tipo de aeronave fosse chegar ao fim. Então, assim, é um tipo de aeronave supersônica, massa, você reduziria o tempo em grandes porcentagens? Sim, mas isso seria bom e viável para o passageiro? Sabe? Quantos acidentes nós teríamos ao longo dos anos? O Airbus ou o Boeing, enfim, ela trabalha com a vertente de passageiros, mas também trabalha com a vertente de militarismo. Eu não posso colocar um avião para levar equipamentos militares e com estrutura militar para transportar passageiros, não vai dar certo. Porque o custo de um não é o custo do outro. E se a gente colocar os custos, vai ser algo totalmente ilusório, a aviação vai para a água abaixo. O Antonov é outro exemplo. O Antonov é o maior avião do mundo. Eu não posso colocar uma simples asinha, um simples tamanhozinho para transportar toneladas e toneladas de carga. Então, tudo na aviação é planejado, tudo tem envolvimento, tudo tem design, tudo tem comunicação, tudo se comunica. outra coisa que é interessante quando a gente vai para dentro da aviação é que o cockpit, ele foi um dos norteadores para os fundamentos de Nielsen, do EX, do design responsivo. Imagina o seguinte, você está dentro de uma cabine dessa, você tem segundos para decifrar todos os botões e mostrar qual é a melhor situação. Porque um botão errado pode botar o avião para baixo e matar, sei lá, 200 pessoas de uma vez só. Então, toda essa usabilidade desenvolvida na aviação foi para que a gente tivesse mais segurança, mais autonomia, o piloto se tivesse mais confortável e isso foi tão interessante, tão interessante que ele se desenvolveu para o design, para a comunicação social, para o EX design, para a programação, para todas as outras áreas. Opa! Não está indo. Deixa eu ver se vai. Agora foi. Quem não lembra do nosso lendário 1416, 14bis, né? Muitos ainda se discutem se o avião é brasileiro ou se o avião é americano. Eu vou definir na defensiva que o avião é brasileiro, o avião foi criado para um brasileiro. O 14bis, ele é algo interessante porque a gente não sabe da história do 14bis muito bem. A gente sabe que o avião decolou para o Santos Dumont em 1900 e tarará. Beleza. Mas por que 14bis? Ninguém se perguntou por que 14bis? Nunca parou para pensar. 14bis foi o 14º avião que o Santos Dumont desenvolveu e estava na segunda tentativa. Por isso que é 14bis. E aí, quando a gente olha para esse momento da aviação, a gente faz... Caraca, a aviação já começou trabalhando formas de nomes, trabalhando criação de nomes. Ela não nasceu para voar. Ela nasceu para se comunicar também, construir algo legal, interessante. Outra coisa que é interessante, quando a gente vem para os dias atuais, é que os aviões também começam a ganhar nomes. O 787 Dreamliner, um dos maiores aviões do mundo hoje para transportar passageiros em quantidade, ele já nasceu trazendo essa identidade dele, esse nome legal de sonho, trazendo esse pouquinho mais de impulso. Outra coisa que é legal também na aviação é que quando a gente vai pensar em nomes, a gente lembra muito das matrículas. Na aviação, a gente fala em certo código, alfabeto fonético, Papa Romeu, Victor Bravo, Victor. E é algo que é bem legal porque toda a aeronave tem sua matrícula, toda a aeronave tem seu nome, como nós. Todos nós temos nosso nome, todos nós temos nossa identidade, todos nós nos comunicamos. E se eu falar avião X e avião Y, eu vou saber quem é quem. E a comunicação não falha, ela não tarda. Da mesma forma com nós. Se a gente falar que isso chama cada um pelo seu nome, eu vou conseguir falar com cada um individualmente. Outra coisa que é legal da aviação é que ao longo dos anos a comunicação ela foi prejudicada. Inicialmente, todo mundo falava V, B, V, R, aí depois R de rato, R de ratoeira, B de bacia. E se imagine eu chegar nos Estados Unidos e dizer, ah, como é seu nome, ah, é I de índia, G de, sei lá, de golfe, O de Oscar e R de, sei lá, de rato. E ia dar uma confusão muito grande porque lá rato é mouse, por exemplo. Lá não é R, M. Então, assim, a aviação, ela começou a perceber isso também e a gente começou a desenvolver o alfabeto fonético. Então, se eu falo Papa Romeu, Vitor, Vitor aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Rússia, Singapura, onde for, eles vão compreender que é um parque é P, R, V, B, 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 esse tipo de nomenclatura. Porque no Brasil tem outra conotação. Todo mundo sabe qual é. Palavrão, a palavra torpe. Lá na Suíça já não é. Então, ainda assim, não há uma padronização 100% de toda a conjuntura da comunicação. Cada um ainda se espalha, cada um ainda tem suas regras, suas legislações, mas, ao mesmo momento ainda todas se conversam. E assim, cada um desses nomes que a gente dá aos veículos mais leves que o ar, eles são interessantes porque a gente vai olhar para outros equipamentos, tem mais ou menos equivalência. Esse avião aqui é apelidado cariosamente de baleinha. Ele realmente parece uma baleia. Se você for olhar ali perto, ele realmente parece uma baleia. Da mesma forma que a gente tem os barcos, Mestre dos Mares. Todos os barcos tem um nome legal, tem um nome que a gente gosta de dar, é um nome bem interessante. Uma coisa que é legal na aviação também, que a gente fala sobre marcas, falando sobre fixação, o AKLM. A AKLM é a empresa mais antiga em operação hoje no mundo. O que é que faz a AKLM ser tão boa? A AKLM nasceu com o propósito de diminuir barreiras, como todas as outras companhias aéreas. E ao longo dos anos elas foram se modernizando, se construindo, construindo uma boa fala. Passou por grandes problemas, passou por grandes acidentes, passou por grandes situações em que tiveram que se remodelar. E a remodelação da AKLM, ela foi atingindo todas as outras companhias aéreas. Hoje é uma companhia de excelência. Então, não adianta nada a gente olhar para o passado sem ver o futuro. Não adianta nada a gente trabalhar hoje sem olhar para o próximo momento. A gente tem que sempre trabalhar olhando para o que vai acontecer amanhã. E uma coisa legal também é que se a gente olha uma foto como essa, a gente consegue reconhecer todas as companhias aéreas. A gente consegue reconhecer tudo que está sendo falado aqui. O aeroporto de Congonhas, por exemplo, é um aeroporto que de seis da manhã às nove da noite ele não para, exceto quando está chovendo. E eu passei por isso ontem, quase que eu não vinha para São Paulo. Está no Brasil, o aeroporto fechou, foi uma correria da vestiga. Mas o aeroporto de Congonhas é algo tão interessante que ele é das seis às nove rodando, operação 100%. Imagina se é uma falha de comunicação no aeroporto desse. Como aconteceu já um tempo atrás, em 2007, que foi falha mecânica e humana no acidente de Datan. Imagina se é um problema de operação. O avião cai, há problema, há incidentes, o aeroporto fecha, enfim. Então, esse aqui é para mim um dos maiores exemplos de aeroportos do mundo onde se uma letra sair errada, o mundo desaba, literalmente. Do jeito de ser brasileiro, quando a gente pensa na aviação brasileira, opa, agora foi. Quando a gente pensa na aviação brasileira, não é difícil a gente não lembrar dela. Da querida, famosa Varig. A galera que é um pouquinho mais antiga vai lembrar dela muito bem. Uma das maiores companhias aéreas do mundo, uma das maiores companhias aéreas mais respeitadas do mundo. Por que ela se firma até hoje? A Varig, ela tinha uma coisa bem interessante que muitas empresas até hoje copiam, que chama-se O Jeito de Servir. A Varig, ela trouxe uma ideia onde nós precisamos estar atentos para o que o passageiro fala. A comunicação, ela não é só construída de forma autoritária, horizontal. Vem de cima para baixo, vem da presidência para nós. Precisamos construir uma comunicação totalmente vertical. Porque antigamente não existia isso, mas hoje em dia nós temos Facebook, Instagram, Whats, boca a boca, que passa muito rápido a informação. Ah, eu fui, eu viajei, sei lá, viajei de... Deixa eu dar uma companhia aérea aqui. Viajei de Gol e na Gol foi imprestável o serviço. Isso para chegar na boca de outra pessoa e fazer com que a pessoa troque de companhia aérea é fácil. Só que a Varig, ela transformou isso ao longo dos anos. quem já acompanhou um pouco da história sabe que até comidas em pratos de porcelana, talheres de prato eram servidos, enfim, 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 enfim. Isso acompanharam até hoje. Como eu estou falando um pouco na aviação, eu consigo muito escutar isso. Ah, não se faz aviação como a Varig de antigamente, não se faz aviação como antigamente. E eu sempre fiquei achando o quê? Antigamente o quê? É a comida? É o serviço? Todo mundo fala, é o jeito de servir, é o jeito de ser simples. Outro que é bem importante é frisar, o comandante Rolim, da TAM, o The Magic Red Carpet, ele abria um tapete vermelho para os passageiros entrarem, ele estava na porta recebendo os passageiros. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Claro, os tempos mudaram, as coisas são outras, mas ao longo dos anos é isso que foi firmando a aviação como nós temos hoje em dia. Quem não se lembra do jingle, da história, da marca, da estrela dourada passando pelos aeroportos, até um tempo atrás vai fazer mais ou menos nove anos que a Varig morreu, né? Quem não lembra um pouco dessa história? E quando a gente olha para a Varig, é sinônimo de lembrar das boas e velhas épocas de ouro da aviação brasileira. Opa, foi. Então, quando a gente pensa muito em comunicar, a gente não pode esquecer de servir. Todos nós aqui, quem trabalha, é funcionário de alguma empresa. E quantos de nós já chegamos lá no trabalho querendo jogar tudo para cima e fazer com que tudo fosse por água abaixo. Enfim, a gente está, às vezes, está num dia muito ruim. A Varig, ela sempre tentou buscar que o funcionário nunca chegasse a esse jeito lá na companhia aérea. Muito pelo contrário, chegasse da melhor maneira possível, chegasse do melhor jeito possível na companhia aérea. Então, existiam N políticas para os funcionários, N políticas para os passageiros, para que essa relação não fosse só o presidente com os seus gestores e saísse em uma ordem, mas sim, gestores, presidente, passageiros e todo mundo. Outra coisa que é bem interessante que ao longo do tempo vem acontecendo, não sei quem acompanha, é que os aeroportos também vêm mudando. Antigamente, a gente tinha os aeroportos no meio do terreno, no meio do mato. Hoje, o meio do mato chama-se Congunhas, que é um aeroporto que é uma fazenda. Hoje, a fazenda é o próprio aeroporto. Me perdoe. E antigamente, a gente tinha o seguinte, só tinha um tipo de administradora no Brasil que era infra-aero. E a infra-aero fazia do jeito que ela queria. Hoje, nós temos inúmeras administradores aeroportuários e outros estão vindo. Aeroportos como Recife, aeroportos como, se não me engano, Curitiba. Alguns aeroportos estão indo agora para a licitação, para a leilhão. Então, isso aqui está mudando cada dia mais e mais. Nós temos aeroportos que estão investindo em comunicação. Eu fui um dia desse, esse mês passado, no Rio Galeão. Rio Galeão, que eu conheci em 2015. O Rio Galeão de hoje em dia é totalmente diferente. Eu tenho prazer em ficar no aeroporto. Eu tenho prazer em ficar dentro do próprio aeroporto. Eu me sinto abraçado lá dentro. Eu me sinto acolhido lá dentro. Antigamente, para mim, o aeroporto era um terror. Quando eu fui no Rio Galeão pela primeira vez, que foi a primeira viagem de avião, quase que eu perdi meu voo. E eu tinha o terror do Rio Galeão até hoje. Hoje, o Rio Galeão, eu cheguei, um acolhimento, parecia que o funcionário era seu amigo. Sabe? E isso vai se construindo. Isso faz eu abrir mão, por exemplo, de descer no São José do Mundo. Isso faz, por exemplo, abrir mão de eu descer hoje aqui no Congonhas, a querer descer no Guarulhos. Faz abrir mão de muita coisa. E o Rio Galeão, eu gosto de trazer esse caso, porque foi um caso dos maiores impactos que tiveram na aviação. O jeito dele falar com as pessoas mudou. Ele passou a ensinar as pessoas o que é aviação. Primeiro que ele começou a valorizar o que são os spotters. Segundo, ele começou a valorizar a história da própria aviação. E terceiro, ele começou a valorizar... Opa, não passou. Travou? E ele começou a valorizar como isso tudo se constrói. Ele mesmo mostra em vídeos, é que eu não consigo trazer o vídeo, mas ele mostra, por exemplo, tem um vídeo mostrando para onde a sua bagagem vai. Ele começa a apresentar, por exemplo, o que acontece depois que você faz o seu check-in como é a operação das companhias aéreas. Muita gente não sabe. As pessoas acham, as passageiras achamos que é só o check-in, tchau, vou parar de embarque. Mas lá dentro ele tem toda uma operação para fazer aquela aeronave decolar. E aí o aeroporto começou a se dedicar a mostrar isso. E aí começou parcerias e começou uma coisa bem interessante. É algo bem futurístico. Outro aeroporto que é bem interessante de redes sociais, que trabalha muito bem essa comunicação, é a Inframérica, através do aeroporto de Brasília. Vira e mexe, já botou no meme. Já botou meme sobre o IT, a coisa, o do palhacinho lá do balão, não sei se o nome agora do filme. Show da Xuxa, já botou sobre Star Wars. Enfim, eles trabalham de forma lúdica em que até as próprias crianças entram no Facebook deles e comentam, brincam, vão dar uma risada, enfim, interagem. Não é mais só o passageiro, não é mais só aquele que vai embarcar. Ele constrói uma relação até mesmo com a própria família do passageiro. E aí a cara da aviação. Ninguém se perguntou por que todas as aeronaves tinham a parte em branco. Ninguém se perguntou por que todas as aviões têm algo em branco. Essa que é a aeronave brasileira, da FAB. A parte em branco, ela vem carregando também esse pouquinho de branding. Porque, imagina, estou embarcando um avião preto no Brasil. O avião preto, ele já puxa calor, ele já absorve calor. Você já está na máquina pressurizada, mais de 10 mil metros de altitude. O preto, tanto absorver calor, a aeronave ficaria num forno tão grande que a gente não suportaria estar ali dentro. O branco, a gente começa a refrescar. Outra coisa, branco é mais barato. Quando você for comprar roupa, compra em branco, tudo é mais barato no branco. Porque o branco, ele tem menos custo. O custo para manter um avião desse, por exemplo, e pintá-lo, para um Boeing 737-800 Max, ele custa 260 litros de tinta. Mas quando a gente vai para o maior avião de passageiros do mundo, opa, foi demais. Mas quando a gente vai para o maior avião de passageiros do mundo, isso, são 3.600 litros de tinta. Imagina você ter que pintar avião por avião de uma maneira colorida, de uma maneira que dê resultado, que impacte. E outra coisa, avião parado é custo. Avião parado é custo. É dinheiro faltando no caixa da companhia aérea. Dinheiro faltando, e aí o lucro, e aí as coisas. E aí, como é que a gente vai transformar isso tudo depois em rentabilidade? O bichinho está falhando hoje. Então, assim, não adianta nada a gente deixar o aeronave parado, não adianta nada a gente deixar pintar toda colorida, toda 100% colorida, para que se, tipo, eu preciso dela amanhã pronta, para continuar embarcando pessoas. Amiga, você passa para mim, que está melhor. Mas só que, ao mesmo momento, a gente tem aeronaves que são pintadas, e é um dos marketings que hoje, comprovadamente, são os mais falhos. Porque uma aeronave dessa aqui, ela não passa, às vezes, nem 30 minutos dentro do aeroporto. As pessoas não vão se importar com a aeronave, elas vão se importar em entrar na aeronave. Mas existem aeronaves pintadas, a gente pode fazer o quê? E um marketing desses é um dos marketings mais caros do mundo. São os marketings mais caros, porque gera um pouco lucro, pouco retorno, mas que são rios de dinheiro para se manter. E muitas vezes, uma aeronave dessa, tem que se manter por bons e bons tempos. E a manutenção é altamente alta para as empresas. Mas, ao mesmo momento, a gente precisa fazer aeronaves comemorativas. A Gol, quando lançou a TV ao vivo, a Azul, quando começou a ir para Orlando e Miami, ela precisou trabalhar uma característica onde dissesse, ao mesmo momento, eu estou fazendo isso. Então, a rentabilidade aqui é legal, porque é para a própria empresa aérea. Mas, quando eu invisto, por exemplo, e vou pintar uma aeronave com a minha marca, provavelmente, as pessoas não vão nem ligar para a minha marca, elas vão ligar para realmente o que está acontecendo. A Azul tem uma aeronave que é da Sky, toda pintada da Sky. A quantidade eu já vi de pessoas dizendo assim, olha para a aeronave, mas essa TV não presta, ah, que isso, ah, que aquilo. Acaba que a própria imagem da companhia aérea se prejudica através de uma marca secundária. Outra coisa que é bem interessante na aviação são as cores. eu estava vendo alguns estudos, existe alguma explicação porque as cores não se repetem. Existem explicações porque são determinadas cores. Há uma necessidade de os daltônicos, por exemplo, tentarem enxergar minimamente os tons diferentes. Porque, assim, imagina você chegando dentro do aeroporto, você tem 10 minutos para estar dentro do lado do... Você tem 10 minutos para estar dentro da aeronave, o voo vai sair ou você seguir pela cor ou pela placar de sinalização. Muitas vezes, a farda da água, a farda da água é laranja, é um laranja muito chamativo. Muitas vezes, basta ver uma pessoa ali que a pessoa corre e vai perguntar onde é o portão. Tem na tela? Tem, mas a pessoa quer se portar com a informação para ela. Então, as cores, elas não se repetem, elas são únicas, elas tentam ser mais vivas e eficazes o mais fácil possível. Pode passar. Outra coisa que é interessante na aviação é que cada vez mais as sinalizações estão ficando melhores. O aeroporto de Guarulhos, esse que é o Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, ele é um totem enorme com check-in F, uns totens enormes com o número do portão. Porque antigamente, era, por exemplo, lá em Brasília, portão 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, a pessoa se perdia. E às vezes, a pessoa perdia o voo, não era por culpa dela. Uma má sinalização, uma má ambientação. Isso vem mudando ao longo dos tempos e é uma vitória muito grande para todos nós. Outra coisa que vem mudando que todo mundo reclama, a alimentação. Antigamente, a gente tinha essa alimentação muito bem elaborada com Deus sabe lá o que de alimentos. Hoje em dia, a gente tem um saquinho de biscoitinho light com água e café. E não pode ser os dois, tem que ser ou a água ou o café. Porque não dá. Mas, ao mesmo momento, as pessoas reclamam muito. Ah, porque eu queria que ainda tivesse alimento. Ah, cadê o almoço? Mas quantas pessoas viajavam aqui? E quantas pessoas viajam aqui? Quem poderia viajar aqui? E quem pode viajar aqui? E aí, a gente vai começando a construir uma fundamentação de que a comunicação e a aviação não é mais firmada somente no Old vs New. Não é firmada mais somente na... Como eu posso dizer? Na sua experiência. Na sua visibilidade. Ela é firmada também no que você tem em contato com a empresa. Porque, às vezes, a empresa que te dá nada é a melhor empresa do mundo porque o atendimento lá fora no check-in foi melhor que você teve na sua vida. E, às vezes, a empresa que te dá tudo, inclusive almoço, é o pior atendimento porque lá fora você foi maltratado, você foi esquecido num voo. É bem isso. E, assim, ao longo dos anos, a comunicação do mercado da aviação vem se firmando como um único, poderoso e com disputas. Como eu quero dizer? Com concorrência. porque hoje a gente não tem um mercado que um derruba o outro. A gente tem um mercado que um prova ser melhor que o outro. E, assim, vai vivendo dia após dia. É muito diferente a outros mercados. Então, um disputando o outro sua parcela do mercado e não eu vou chegar e vou derrubar o primeiro que eu tiver na frente. Muito pelo contrário. Eu vou me mantendo, eu vou me firmando, eu vou me equilibrando e vou conquistando novos ares. E é bem interessante porque, assim, se não houvesse tudo o que eu contei, são vários casos, casos de fonética, casos de leiturabilidade, casos de nomes, casos de cores. São várias coisas diferentes, são vários tópicos diferentes. Mas se não fosse a comunicação hoje, dentro do mercado empresarial, social, da aviação, da saúde, da educação, não existiria nada. Até porque foi a comunicação que fundamentou toda a nossa sociedade. Bota todo mundo para ficar mudo, bota o mundo inteiro para ficar mudo, ninguém vai fazer mais nada, ninguém mais age, ninguém mais faz nada. Imagine se tudo isso aqui não existisse, não ia adiantar o que a gente correr atrás de buscar um empreendedor, um mercado que tenha uma efetividade interessante, né? Por fim, pode passar. tem dois canais do YouTube que eu gosto muito de dedicar, tá? É o Aviões e Músicas e o Aero, por trás de aviação. Dois canais que são do YouTube, altamente famosos e que são confiáveis. Outra coisa, quando vocês forem pesquisar sobre aviação, nunca vão em sites de notícias, porque normalmente tem uma tendência muito complicada, então sempre busquem normalmente em canais de YouTube que tenham a informação um pouco mais verdadeira. e esses dois canais aqui, os caras, eles vão trazer a aviação de forma simplificada. E foi neles que eu comecei a me interessar pela aviação, através de aviões e músicas, inclusive do Lito. E dele, eu comecei a buscar mais e mais e mais se ser esporta e depois começar a trabalhar na aviação, enfim. E ele vai explicar tudo isso que eu falei de forma bem mais detalhada, claro, por causa do tempo, mas assim, quando a gente vai olhando vídeo após vídeo, vê que a culpa não é... a coisa mudou realmente, não é nada ilusório, não é nada superficial, realmente, a coisa foi diferente. E uma frase que eu gosto muito de deixar é para muitos o céu é o limite, para nós o céu é o lar. Nós moramos lá, né? Quem é da aviação, ela não mora na Terra. A gente trabalha em Terra, mas mora lá no céu. O prazer nosso é ver todos os dias 190 passageiros embarcando. Nosso prazer, nosso sonho é ver um avião decolar. Então, quando vocês veem sempre alguém da aviação, sempre lembre-se dessa frase, para muitos o céu é o limite, para nós o céu é o lar. Ok? Dúvidas? Alguém está com alguma dúvida? Oi? Pode dizer. Bom dia. Oi. Eu queria saber, entendo que a sua palestra foi na área de comunicação, verbalização melhor da comunicação nas incorporações, né? Qual a ponte com a nossa área de codificação e programação? Codificação e programação. Tá. Quando você olha para a área dentro da comunicação e para a área de codificação, a usabilidade da própria codificação, ela tem alguns fundamentos. Os fundamentos das estruturas de codificação, em partes, foi trabalhado com uma estratégia de Nielsen, que vem desde a aviação. Então, por exemplo, estruturação de linhas, estruturação de códigos, desenvolvimento das próprias linguagens de programação, elas chamam a usabilidade para que ninguém se confunda, ninguém troque o código com o do outro, as programações com o do outro. Então, de um tempo para cá, é que isso vem se fortalecendo e a usabilidade do teu código, por exemplo, é o que vai fazer você não errar e vai fazer você ter uma afirmação mentalmente melhor e saber, por exemplo, onde está faltando o seu ponto e vírgula. Entendeu? Essa vem desde a usabilidade até os dias atuais. Até agora entendi. Muito obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Não, acho que é isso. Fazer alguém? Não. Ok, então. Galera, é isso. Alguém passar aí, por favor? Travou. Enfim, só mais um. Pode passar de mais um. Ah, valeu. Isso aqui são meus contatos. Tem meu e-mail, meu Instagram, meu Facebook, meu Instagram, meu LinkedIn. Quem quiser me adicionar, pode adicionar. Eu posto bem fotos, bem legais todos os dias. As fotos que estão nesses lives, inclusive, são minhas. Então, quem quiser acompanhar, pode dar um like. Eu sigo de volta, sou bem carinhoso. E é isso. Muito obrigado. Que vocês tenham uma ótima Campus Party. Enfim, valeu.